Olá, amores! Não tô legal. Já tem dois vídeos dizendo pra vocês que eu não tô legal, mas tudo bem. Olá, meus gatos e minha gata. Eu já vim falar um pouquinho do ENE que eu usei no cabelo, tá? E fazer meu mentionizer também, né? E esse ENE, ele é vendido lá na loja Crespas e Lisas. O link da loja tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Tá só vocês verem lá. Que é o ENE da Amazônia, em gel, da Divina Dama. Que é esse aqui. Era pra eu gravar, na hora que eu abri ele pra colocar no potinho, pra vocês verem a consistência dele, a diferença que é a consistência dele pro ENE Renat, tá? Mas a minha cabeça não tá legal e eu acabei esquecendo de gravar. Eu gravei até o vídeo onde a datação do passo a passo, mas acabei tendo que gravar novamente já à noite, porque o vídeo ficou com o áudio chegando. O áudio ficou muito adiantado. E tava horroroso o vídeo. Eu peguei, fui excruir e gravei de novo, tá? Aí tive que gravar pelo celular no banheiro. Bom, eu usei a birnaga toda. Ela é uma birnaga de 180 gramas. Esse aqui é o médio, tá? E lembrando uma coisa que eu já esqueci. Todos os ENE's da Divina Dama, ele contém queratina. Todos os ENE's da Divina Dama, ele contém queratina. Então, o que foi que eu fiz? Eu suspendi todos os cremes que eu tava usando que contém queratina. Tá? Shampoo, creme de datação, eu parei de usar por conta disso. O pessoal tava falando ali, é... Pra quem tá começando agora, tem que passar ENE duas vezes na semana. Com certeza, o certo é tá passando ENE duas vezes na semana. E quando você sentir que seu cabelo já está liso, você passa a usar uma vez na semana. Tá? Bom, no caso, como eu voltei agora, e o meu cabelo tá com muita química, principalmente um palmo. Um palmo, daqui pra cá, tá? Um palmo assim, o meu cabelo não tem muita química ainda. Então, todo mundo que eu lavo o cabelo, ou faço a situação, da raiz até aqui, o cabelo fica alinhado, lindo, maravilhoso, tá? E o resto, ele só fica assim, desse jeito. Tão vendo? Você vê que as pontas estão diferentes do comprimento ainda. Mesmo eu colocando na touca. Então, ele só fica assim, desse jeito, bem alinhado, bem arrumadinho, quando eu faço a touca, ou quando eu prancho. Entendeu? Porque é muito excesso de química que ainda tem nas minhas pontas. Tinturas, escloração... Você sabe que eu fiz muita maluquice no cabelo, pra agora tá passando ENE. Então, tô com muito excesso de química. E a tendência agora, o cabelo tá ressecando demais, 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 demais. Mas, mesmo eu hidratando, mesmo eu usando uniquitações, o meu cabelo tá ressecando demais. E o ruim, a minha super uniquitação da Novex acabou, e até agora eu não pude comprar ela de novo. Mas fazer o quê? Bom, então, eu passei ENE no cabelo todo, todo mesmo, da raiz às pontas, pra ele começar já a igualar. Eu só vou parar de passar nas pontas, quando eu ver que minhas pontas não tem mais necessidade nenhuma de tá passando ENE nelas, tá? Mas, por enquanto, eu vou continuar passando. É... Alisou bastante. Bastante. Melhor do que o Renan. Isso eu lhe garanto. Eu tiro por aqui, ó. Tão vendo? Essa é a parte mais crítica do meu cabelo. É essa parte aqui, ó. É a parte mais crítica do meu cabelo. Por quê? Como eu faço a minha prancha... A minha prancha, olha. Como eu faço a minha touca só pro lado direito, eu não faço pro lado esquerdo, a parte de cá, eu já percebi isso, é mais lisa do que a de cá. Graças à touca. A de cá, ela andula, tá? Porque eu só consigo fazer touca de um lado só. Se eu fazer a touca pro lado esquerdo, pode crer que eu vou ficar com dor de cabeça o dia todo, tá? Então, e toda hora eu mudo de assunto. Então, vamos lá. Eu passei o ENER, deixei agir por uma hora e meia, tá? Mas, se eu não me engano, eu tenho uma resenha dele no canal. Eu vou procurar. Se eu achar, eu deixo aqui na descrição do vídeo quando eu editar. Ele deve ficar de uma a duas horas. Eu deixei uma hora no cabelo. E eu não lavei com shampoo, tá? E resolvi começar a fazer uma técnica nova aí, do Nampou e Lompou. Eu acho que é assim que se fala. Mas eu não vou falar nada sobre ela ainda, porque ela é uma técnica muito complicada, certo? E eu tô testando ela. Eu comecei ontem a não usar mais shampoo. Como ontem eu lavei o meu cabelo, eu tirei a água toda. Tirei o produto todo sem passar o shampoo. Deixei a água sair branca. Me certifiquei que não tinha mais nenhum resíduo de ENER no cabelo. E passei o condicionador e hidratei. Finalização de mandioca. Hidratei, enxaguei e passei o condicionador novamente. Nessa minha primeira tentativa dessa técnica, o que foi que eu achei? O meu cabelo melhorou bastante o ressecamento. Quando eu retirei o ENER, o cabelo, você pegava no cabelo e sentia o cabelo ressecado. Eu não passei o shampoo. Então, não piorou mais ainda. Eu passei o condicionador, o cabelo ficou mais emoliente. Entendeu? Não ficou tão ressecado assim. Depois que eu fui, tirei o condicionador, fui hidratar, o cabelo tava beleza, certo? Mas com o shampoo, eu tô sentindo que o cabelo tá ficando bastante ressecado. Mas aí é assunto pra outro vídeo, quando eu realmente começar a fazer essa técnica, porque eu vou comprar produtos pra ela. Certo, amigos. Mas a resenha aqui é sobre o ENER da Amazônia. Quase nove minutos de vídeo falando cara de besteira com essa cara. Ninguém merece. E eu tô com vontade de chorar, mas eu vou jogar de novo. Porra. Coisa. Chatice. Merda. Ô, desabafei. Bom. Não me deu ardência. A consistência é maravilhosa. É uma consistência de creme. Não é aquela coisa rala do... Do Renan, tá? Alisou bastante. Pintou. Principalmente pintou bastante, porque minha raiz tava clara. Pintou bastante. E esse aqui é o médio, tá? Esse é o médio. Foi. Esse é o médio. Gente, aqui em Salvador não vende esses ENEs, tá? Então, se você estiver interessado em comprar ENE diferente, passe lá na loja Crespa as Elisas, que lá tem de Minha Dama, tem ENE da Amazônia e Gel, tem Zilda agora em pó, né? Adoro Zilda. Tem Zilda em pó. Esses ENEs aqui em Salvador vocês não vão achar. Aqui só vende Renai Pelúcia, tá? Não adianta vocês me perguntarem onde é que vai achar aqui em Salvador, porque não acha. No meus primeiros anos, quando eu usava ENE, tinha uma loja próximo ao Shopping Outlet Center, no Uruguai. Eu esqueci todo mundo dessa loja. Eu sei que ela é próxima à Outlet Center. que ela vendia ENE Divina Dama. Eu ia direto comprar lá. Não sei se a loja ainda existe e não sei se ainda vende. Eu vou ver se no dia que eu for pro lado do Uruguai, eu vou ver se a loja ainda existe. Se a loja existir, eu falo com vocês. Mas, pra quem quer usar, é só ir lá na lojinha Crespas e Elisas que vocês encontram ENE Divina Dama. Bom, é isso. O resultado foi esse, tá? O cabelo tá bem brilhoso. Tá pretinho. Não tá aquele preto azulado, mas tá pretinho. Tá. Melhorou bastante o aspecto dele. Eu gostei. Só não tô gostando muito da parte que o cabelo tá ressecado. Meu cabelo tá demais. Muito ressecado. Muito, 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 muito. Então é isso, meninas. Essa foi a resenha do ENE Amazônia. Da Divina Dama em gel, tá? Esse vídeo maluco que eu falei nada a ver com o ENE. Mas tá aí a resenha. Eu mostrei o que foi que eu fiz, tá? E eu gostei. Então tá aqui a dica. Um beijo. Um cheiro pra vocês. Fico com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. 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 Tchau.